Bom dia, meu povo. Essa alegoria. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Somos um casal meio doido que estamos viajando o Brasil inteiro. Meu nome é Márcio, ela é a Guide e o Paçoca, que é o nosso cachorrinho. E essa é a nossa combinha. A Kombi se doca. Estamos fazendo uma viagem pelo Brasil já há seis anos. Viajamos quatro anos de carro e barraca e há dois anos e pouquinho, viagem seis e quatro meses. Viajamos de Kombi, moramos dentro da Kombi. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa novelinha da vida real. Aqui a gente conta a nossa vida, conta o que a gente faz para os lugares que a gente vai. E como é morar dentro de uma Kombi Home? Show de bola? Se você é novo aí, assiste até o final. Se você gostar, se inscreve, compartilha, comenta com os amigos aí que a gente responde tudo. E deixa o like, que é importante o like para a gente. Fomenta o canal. Mas tudo isso se você gostar do conteúdo. Beleza? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, né filho? Agora a parada é assim. Estamos aqui em Rondônia. Porto Velho. E estamos realizando o projeto da rodovia 364. E agora a gente vai sair dando sequência para esse projeto aí. Beleza? Agora vamos sentido a Candeias, do Jamari. Sentido a Vilhena e tal. Esse é o caminho aí. Dando sequência nela. Tamo junto, alegoria. Tchau, tchau. Gente, vocês lembram que nós falamos da cama Que a cama está com problema Depois que a gente fez a 319 Então, realmente Ela está com muito problema E está assim Ela soltou a dobradiça É por isso que ela estava fora ali Ah Nossa cama é assim, gente, está vendo? É um Entrelaça o outro E as dobradiças lá embaixo Para levantar E essas dobradiças saíram Acho que caiu o ferrinho, não é? Não, está aqui ainda Ai que bom Aí, olha De tanto balançar Soltou o pininho da dobradiça Gente Gente, o Flap 6 Essa 319 destrói Destrói com gosto Deixa eu ver a outra logo A outra está no local Agora pega o martelo aí Porque vai precisar pregar isso aqui de novo Então vamos lá Pegar o martelo Vai Consertou a vida Aí sim, hein, Fera Aí está no pente Pronto, gente Agora essa tampa aqui também Ela está ao contrário, amor Essa parte preta Ela é para cá Não sabia Por isso que ela não estava encaixando também Ela estava forçando para cá Está vendo? Essa parte marrom aqui Ela é para cá É isso aí Check Cama zero 319 não leva a minha cama não Pronto, agora nós vamos guardar as roupas de cama Os travesseiros Elas vão aqui embaixo, gente Tá tudo Só alegoria Hoje eu fiz ovo mexido Fazia tempo que eu não O meu é inteiro, gente O meu é ovo mexido Olha só, Kali Porque tem dois Cachorros andando pela rua aí Grandão Não sei de onde veio esses A minha garrafa Ah, a garrafa de café Eu não sei de onde veio eles, cara Agora eles sumiram Mas eles estão aqui Acho que eles vieram atrás do senhorzinho de moto ali E estão Andando por aqui e tal Aí tem que deixar o paçoca ali Porque senão ele vai lá e briga E os cachorros é meio grande Agora vamos tomar um café Olha lá os dois Junto com o pitbull branco É Tomar um cafezinho pra gente partir Enchendo o tambor de água filtrada Esse aí é o nosso filtrinho Aí a gente enche aqui Passa pra esse aqui que é maior Porque esse aqui não cabe lá dentro da pia Pra poder encher lá E aqui tem acho que é oito litros mais ou menos Aí já tem esses garrafãozinhos aqui Que a gente enche tudo de água Deixa dentro da geladeira Mais os oito ali E assim vai Dá pra uns dois dias de água filtrada Mas tem que estar sempre fazendo esse processo Pra poder deixar a aguinha Boa pra gente beber, né paçoca? A paçoca também toma água filtradinha, né? A agonia dele Querendo dar um rolê Mas não dá, fio Os inimigos estão ali ainda Vai dar uma treta Show de bola E preparados pra partir já E vamos nós partir Vamos lá Vamos em busca de novos horizontes Novas histórias E novos lugares Partiu! E a gente esperou ontem por causa da chuva E hoje tá saindo com a chuva, é mole? Não vai ter jeito Vamos na chuva mesmo É Porque se a gente ficar esperando chuva Passar, meu filho A gente não sai não Inverno amazônico é assim mesmo Simbora! Jogue lixo no lixo Por mais que a gente fique pouco tempo lá A gente gerou três sacolas de lixo Que a gente vai fazendo limpeza Tava fedido, Caio? Ai, tá molhado aqui, ó Vou ter que lavar Ai, vou ter que lavar Ai, que nojo Por mais que o lixo seja nosso A gente... É fedido, né? Pergunta aí, gente E aí a gente sempre faz limpeza na Kombi Sempre tem coisa que ficou largado aqui e tudo mais Aí você vai encher na sacolinha Isso aí Vamos seguindo aí Hoje Vamos pegar a BR-364 Vamos sentir do... Uma cidade aí chamada Candeias do Jamari É uma cidade relativamente nova Ela pertencia a Porto Velho E foi emancipada há pouco tempo Tem cerca de 30 mil habitantes Mais ou menos E tem uns balneários bem bacanas, ó E a gente vai passar por lá Como já estamos saindo aqui Já é umas nove e meia Dez horas Talvez a gente vai dar uma procurada Nesses balneários aí Aí vamos passar ali no supermercado Recomprar umas coisinhas básicas Ovo, como sempre Tapioca Essas coisas E agora a gente vai ficar um bom tempo sem... O que? Acho que já fica um bom tempinho, né? Sem ir numa cidade grandona Não Não Será que tem? Ariquemes É verdade Mas Vamos garantir por aqui, né, gente? Que é maior Que é capital Então vamos passar aqui já E comprar algumas coisinhas E também a ração Do nosso pequeno píncipe É píncipe Amor de Deus Meu píncipe O píncipe E nós que estávamos falando Se a chuva ia atrapalhar o nosso rolê, né, gente? Aí, ó Chuva O jeito Vai ser Banho e tosa, amor Banho e tosa Ali tem a ração do paçoca Ah, legal Eu vi ali, gente O banho e tosa É onde vende a... A ração do paçoca É, meu povo Manobrei aqui Já vim num lugar mais coberto Aqui estamos no supermercado Agora Vocês vão lembrar aí Nos vídeos anteriores Quando a gente voltou do Acre Pela 364 Eu estava escutando um barulho De estralar embaixo Que eu suspeitava Que era a barra estabilizadora Mas eu estou começando a achar Que não é, não Eu acho que é Homocinética, galera Porque quando eu solto em ponto morto Ela para Isso aí ficou na minha dúvida Mas até aí eu cheguei no Ricardo A gente foi editar vídeo e tal E agora eu estou sentindo Na hora que eu solto na marcha Ela vai Treck Treck Eu acho que esse barulho É Homocinética Como hoje é sábado Não vai dar pra procurar um mecânico Eu vou pra Candeias Ou vou voltar lá pro Ricardo Eu não sei muito bem Vou esperar a guide vim Pra gente ver o que a gente vai fazer Mas Eu preciso ir no mecânico Já fizemos as compras E estamos indo embora Deve estar fechado E o tempo, gente Fechou Olha isso Meu Deus Olha, virou um rio Acho que parece que vai abrir Tá aparecendo que vai abrir Olha isso Caramba Choveu mesmo Olha Caramba A parte ruim de Andar nessa churrona Num local que a gente não conhece É que a gente não sabe aonde alaga E onde não alaga É verdade A gente não conhece a cidade É, mas parece que vai abrir, ó É É, ó A parte ruim de Vai abrir, gente, ó Tomara que abra, né Porque, nossa Não é que você entra ali? Caramba Tá brabo, hein? Tá brabo, hein? Tá brabo Brabíssimo A gente vai seguindo viagem A gente vai seguindo viagem aí Estamos aqui na... Essa que a gente tá agora Ainda é a 319 É o final da 319 E a gente vai pegar ela subindo ali E a gente vai cair de novo na 364 E vamos seguir viagem Já colocamos aqui no GPS Já colocamos aqui no GPS sentido candeias do Jamari E vamos seguindo aí Rompendo, continuando a aventura Porque poderíamos ter ficado lá no Ricardo E ficar... Mais tempo lá Só que, assim Se a gente for ficar esperando a chuva passar Não anda, né, gente? É, e o intuito aí nessa aventura É mostrar a 364 pra vocês E tentar mostrar as coisas que tem do lado aí Mas... Com essa chuva vai ser bem difícil Agora, no inverno amazônico, gente Dificulta demais andar por aqui É Muito Porque a maioria das estradas Que vão pros balneários As cachoeiras que tem aqui São tudo de terra E aí tem muitas pontes Os rios sobem muito rápido É arriscado você ir E não conseguir voltar Entendeu? Então, e aí vocês perguntam Ah, e vocês sempre falam de inverno amazônico Como funciona aqui, ó O inverno amazônico Começa mais ou menos em novembro Final de outubro Começo de novembro Que aí iniciam-se as chuvas Aqui não é um lugar muito frio É É úmido É úmido Então... Mas inicia-se as chuvas Então, consequentemente A temperatura baixa Isso vai até meados de abril Maio Então, esse É o inverno amazônico Aí, maio Para as chuvas E começa sol Os rios começam a baixar E vai até novembro de novo Entendeu? Então, é mais ou menos assim É uns seis meses De sol Uns seis meses de chuva Entendeu? É E castiga muito as estradas de terra Então, é o que a gente vai enfrentar agora Aqui, né? Felizmente Aí, ó Essa ponte aí é onde Divide a 319 com a 364 Para a direita, lá, ó Para a direita é o Acre Amor Não é comigo, não Ele cozinou com o amigo dele, lá Nossa, gente Quanto buraco Aqui Entramos novamente na 364 Vamos seguir Nossa Esse caminhoneiro Tá, que tá Nossa 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 Achei que ele tinha buzinado com o outro caminhão Mas não foi, não Não, era para nós Querendo abrir caminho Olha que doido É tudo doido Tô doido, tô doido, tô doido Ah, dai, ó Ariquemes 197 Viliana 698 Cuiabá 1496 km Ou 56 Não deu para eu ver direito É, gente Eu acho que essa chuva não vai ser saúde não, hein Posso estar enganada, né Mas pelo Pelas nuvens que a gente está vendo Se fosse em São Paulo Se fosse em São Paulo Eu já ia falar para vocês, ó Final de semana está comprometido É Porque hoje é sábado, galera Com certeza Chubiria sábado e domingo Sábado Quando está assim Desse jeito Lá em São Paulo E aqui é uma doideira Alguns pontos chovem Outros não Ou de repente está chovendo Aí aparece um sol É desse jeito Lá em Manaus O pessoal falou que chove direto agora É Tem lugares que o rio subiu 10 metros Em 2, 3 dias Acho que foi 3 dias que o cara falou É, 3 dias Subiu em 10 metros É, 3 dias Virou ali e passamos em cima do rio Candeias, que é o rio que dá nome aqui, Candeias do Jamarim. Estamos já chegando aqui, bem próximo. Procurar o centro para a gente ver o que tem nessa cidade. Bem pequenininha, não é muito grande. A gente já está indo aqui no centro. Foi? Sim, a gente estive aqui. A gente foi e fez compra. A gente comprou, acho que está procurando a ração do paçoca. Ah, é. Acho que é a volta aqui. É bem pequenininho. É bem interiorzinho. Música Gente, olha como isso. Olha onde está o rio. Lá embaixo é o balneário, galera. As fotos que a gente viu aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Meu Deus. Aí é desse jeito assim, ó. As fotos aqui, ó. Que a gente viu pela internet. E hoje está assim, olha lá, ó. Tomou tudo. Gente, olha isso. Olha isso. Caraca, o rio tomou conta e pelo jeito vai subir muito mais. Acho que vai vir até aqui em cima, ó. Presta atenção nisso. Gente. Olha isso. Ali, ó. Ali era quiosque, ó. Estou falando para vocês. Eles sobem muito, gente. Sobem muito rápido. Aqui ainda tem asfalto que vai até aqui na frente. Nossa, é assustador de você ver isso aqui. Olha lá a outra lá, ó. Está vendo? Meu Deus. E olha esse aqui como é alto. Pelo jeito vai subir mais ainda, olha. Caramba, sobe demais, demais. É assustador de ver. Aí saímos de lá, voltamos aqui para o centrinho. E vamos ver o que a gente vai fazer agora. Sabemos se vamos abastecer ali no posto Miriam. O que a gente vai fazer? É, aproveitar e fazer logo o almoço. Já é 11h30, meio-dia. A gente vai lá fazer um rango ali no posto. Para seguir viagem. E não vai adiantar querer ir nos balneários aqui. Porque o rio é cheio desse jeito. Não tem condição. O pracinho aqui, ó. Tudo bacana. Candeias do Jamari. O caminhão. Gente, aqui é muito caminhão. Vocês não tem noção. Aqui cabe mais de mil caminhões aqui dentro. Olha o tamanho desse pátio. É gigante. Falando com a menina ali, ela falou que é o maior posto da América... Do... Da região norte. Da região norte do país. Posto Miriam. Posto Miriam. Eu acho até que eu vou tomar um banho aqui hoje. É, tem um chuveiro top ali. Aqui tem chuveiro quente, gente. É muito legal. Deixa eu parar ali numa baia dessa aí. Pegar água. Tomar um banho e fazer rango. É. Metiu todo aqui porque... Se vier aquela chuva de Porto Velho que tava lá... Se ela vier pra cá, nós tá no sal, né amor? Nossa, misericórdia. Agora... A Guide comprou dois potinhos novos, né fio? Agora você tem um potinho novo. É porque olha o dele, gente, como tava. É, tava meio... Quebrou todo. Esse aqui já tinha quebrado aqui e eu já tinha tampado ele aqui com uma massinha. Nem lembro. Dura epóxi. Então agora o negócio é bater uma cheia. Por que que vai, amor, hoje? Arroz, salada, ovo... Tinha arroz aí, não tinha? Ou é pouco? É arroz, é pouco. Vou ter que fazer um pouquinho mais. É. Arroz, salada. Ó, tem esse tanto de arroz aqui. Você acha que dá pra nós dois? Ah, eu acho que sim, hein? Será? Deve dar sim mesmo. Nós complementa com o quê? Dois aviões, o que mais? E salada. É? E o... Não tem aquele frango mais não, né? Desfiado? Ah, então pode apagar essa panela aqui, ó. Já apaguei. Né? Vamos comer esse arroz que já tá pronto e depois nós faz um mais elaborado aí, né? Ah, e assim, como tem uns quinojos ali que faz tempo que a gente não... Não usa, né? Não usa, porque a gente não come muito quinojo. É mais na emergência. Mas a gente vai fazer o quê? Vamos colocar, fazer um miojo aqui e aí o miojo complementa o arroz. Certo, gatinha? Sim. E o zoião... E o zoião... Ave Maria! Ovo é vida, parça! Ovo é vida! Gente, a gente é apaixonado por ovo. Só alegoria. Não tá bem, né? Pior se a gente não gostasse de ovo. A gente tava lascado. É, o ruim é se nós fôssemos apaixonados por picanha. É. Aí a casa caiu. Gente, a única coisa ruim de quando está chovendo é você cozinhar dentro da Kombi. Porque aí vira um fuê aqui dentro de... Olha só. Fica os vidros. Como é que fica? Tá vendo? Olha lá. Porque, né? Estamos cozinhando. Então você tem que ficar trancado aqui. É muito ruim. Muito ruim. Aí você vai falar assim... Ah, mas você tem todo. Só que o todo, gente, tem que ter uma sainha bem aqui no canto, sabe? Acho que o Márcio mostrou pra vocês aí. Pra não entrar água aqui dentro, pra você deixar a porta aberta. Porque se não chove tudo aqui dentro, não adianta nada. É, gente. Vida de combeiro, viajante, não é fácil. É assim que a gente lava a louça dentro de uma Kombi, viu, gente? Porque mesmo que você tenha um monte de água, a torneira, ela gasta muito. Mesmo na sua casa aí, quando você tá lavando louças. Você pode observar, para e analisa. Você gasta muita água. E aqui, com a garrafinha, né? Essa garrafinha aqui é de um litro. Aí você faz um furinho aqui, ó. Tem um furinho, tá vendo? Aí você faz um furinho e você consegue lavar a louça com, no máximo, dois litros de água. Duas vezes você põe água aqui, você lava a sua louça. Então, assim, é um meio bem legal de a gente economizar água aqui dentro da Kombi Home. Ó, pratinho de responsa do garotinho, ó. Ovinho, miojo e arroz. Já tô querendo outro ovo. Mas eu tô fazendo outro ovo. Só faltou a salada. Cadê a salada? Aqui, a salada, ó, gente. Vem. Vem que eu não sou da penha. É isso aí. Vamos comer. Ai, pança cheia, só alegoria. Ai, graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais um dia e por mais um papá. Só alegoria, né, paçoca? Eu queria dar um rolê, mas eu não posso que tá chovendo e eu não gosto da chuva. Só alegoria, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí que ajuda bastante a gente. Foi o vídeo de hoje. Vamos seguir viagem agora, porém, vai ficar pra amanhã no próximo vídeo. Amanhã quero vocês aqui com a gente. Nesse mesmo bate horário. Às sete horas da noite. Show de bola? É nóis. Tamo junto. É uma viagem sem fim. Por isso que se chama Viagem Infinita. Tamo junto. Só alegoria. Tchau. 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 Tchau.